Olá pessoal, eu me chamo Rana Brito, sou psiquiatra e psicogeriátrica aqui do Rio Grande do Norte. Gostaria de agradecer esse espaço para conversarmos sobre o sono de uso, a ABS, sessão RN. E o que falar desse tema tão importante, tão prevalente, tão comum no nosso cotidiano de consultório? As queixas de sono, elas aumentam com o envelhecimento. Em relação ao adulto jovem, o idoso tem uma prevalência de queixas quanto ao sono em cerca de 30 a 48%, e o adulto jovem 12 a 20%. E as alterações de sono são algo que impactam no dia a dia, na qualidade de vida, na funcionalidade desse idoso. E é uma das causas principais de uma institucionalização precoce desse idoso.